Mara o dançamento e eu escuto a música 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 E-a mergul capo sus e não me arrucina Onde está a lumea, a lumea, a lumea e a tira E-a mara, o salão, o brotece, ce muito o iubes E-a luta, meu marinho e a super triste Se canta lá, meu marinho, que não se zúia E-a mara, o salão, o brotece, ce muito o iubes E-a luta, meu marinho e a super triste Se canta lá, meu marinho, que não se zúia E-a mara, o salão, o brotece, ce muito o iubes Música Música Para deixar mentir, escritar música Deprimir-se no meio, estudar de avião Lá para tirar taxas, arrasta no ar Música Para deixar mentir, escritar música Deprimir-se no meio, estudar de avião Lá para tirar taxas, arrasta no ar Música Para deixar mentir, escritar música 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 Música